Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia Monteiro do Blog Lion Vegan e hoje eu resolvi fazer uma nova versão de um dos meus primeiros vídeos aqui do canal que é Como Fazer Feijão Vegano. Resolvi fazer essa nova versão porque o áudio do vídeo antigo sobre Como Fazer Feijão Vegano tava muito ruim. Na época eu não sabia editar direito e eu coloquei o som de fundo muito mais alto que a minha voz então ninguém ouvia o que eu falava. A única coisa que eu sinto por ter apagado o vídeo sobre o feijão vegano anterior, o mais antigo que tava com áudio ruim é que os dois comentários que estavam lá de Clarice Salviano e Gisele Lourenço eles foram apagados junto com o vídeo, né? Não tinha como eu guardar os comentários e eram muito legais. Eu quero agradecer a Clarice Salviano e a Gisele Lourenço por terem feito aqueles comentários tão legais, por vocês terem sido tão atenciosas mas infelizmente eles foram apagados junto com o vídeo anterior, não teve como eu manter os comentários, tá? Mas Clarice e Gisele eu quero que vocês saibam que vocês são muito bem-vindas aqui no canal e fiquem à vontade pra fazer comentários tanto nesse vídeo quanto em todos os outros vídeos, tá? E eu garanto que eles não serão apagados. Bom, então vejam agora como fazer o feijão vegano e daqui a pouco eu volto pra gente bater mais um papinho que eu tenho algumas coisinhas pra falar sobre esse feijão, tá? Para fazer nosso feijão vegetariano, vamos precisar de 2 xícaras de feijão cru 1 cebola média ralada ou picada 1 pimentão picado 3 dentes de alho picados ou ralados 4 colheres de sopa de azeite de oliva 1 xícara de polpa de tomate 5 folhas de manjericão 5 pedaços de abóbora Quase que abos em pedaços Pimenta com milho e sal a gosto Quando o feijão estiver quase cozido acrescente a abóbora e o quiabo Quando a abóbora e os quiabos estiverem cozidos acrescente os temperos o molho de tomate o sal o azeite de oliva e pimenta com milho a gosto mexa e está pronto o seu feijão vocês viram que eu botei abóbora e quiabo no feijão eu botei porque eu adoro abóbora e quiabo principalmente abóbora eu acho que o feijão com abóbora fica delicioso feijão vegano mas se você não gosta de abóbora de quiabo no feijão não coloque eu normalmente não boto quiabo é mais difícil eu botar agora abóbora eu boto na maioria das vezes mas tem vezes que eu fico enjoada e também faço feijão sem nada sem abóbora nenhuma só o feijão com os temperos as vezes eu tempero com manjericão as vezes eu tempero com salsa as vezes eu tempero com coentro porque eu sou baiana né baiana usa muito coentro você pode testar com folha de louro eu acho que feijão vegano com folha de louro fica uma delícia tem uma série de vídeos que eu vou deixar o link aqui na descrição e também pro blog Lion Vegan tá então olha a descrição que tem uns links bem interessantes um dos principais motivos que eu resolvi ensinar a fazer esse feijão vegano é porque além de ser um prato básico né pra todo vegano brasileiro precisa comer um feijão mas também porque eu ouço muito falar que vegano não tem nenhum alimento com proteína e o feijão é riquíssimo em proteína tanto em proteína quanto vitaminas sais minerais é um alimento assim completo maravilhoso pra mim é um alimento perfeito para veganos então como sempre eu faço uma pesquisa pra saber as nutrientes de cada alimento que eu apresento aqui no canal e aí eu fiz uma pesquisa sobre o feijão e tem muita coisa boa pra gente que é vegano mas antes de falar nos nutrientes é importante também que quem é vegano vegetariano varie bastante nos tipos de feijões existem tantos feijões você vai ficar só em um tipo de feijão você vai enjoar e também cada feijão tem um pouquinho mais de nutrientes que outros né tem uma determinada vitamina mais que outros então eu por exemplo eu vario bastante nos tipos de feijão eu como feijão branco feijão preto feijão fradinho tem também o feijão azul que tem o feijão de corda você pode variar bastante mas uma nutricionista me disse que nós que somos veganos e vegetarianos a gente deve dar bastante ênfase ao feijão preto porque o feijão preto é o que tem mais ferro tá? então fica aí a dica foi o nutricionista que me falou isso tá? bom agora falando dos nutrientes o feijão tem por exemplo o zinco que favorece a cicatrização e a proteção do sistema imunológico tem o ferro que melhora o desempenho no aprendizado e fortalece o sistema imunológico e ainda dá energia para realizar atividades físicas o feijão também tem fibras que controlam o peso e equilibram as taxas de açúcar no sangue e também melhora o funcionamento do intestino além disso tem proteínas que atuam na formação do tecido muscular e essas proteínas são um componente do sistema imunológico que atuam protegendo o organismo contra infecções em relação às vitaminas o feijão é riquíssimo em vitaminas do complexo B e vitamina E o feijão tem uma vitamina muito importante que é a vitamina B9 que é conhecida como ácido fólico o ácido fólico ele é essencial principalmente para mulheres grávidas porque ele previne deformações no feto além disso o feijão também combate o cansaço a fraqueza e dá muita energia então essa ideia de que vegano não se alimenta com proteína vegano se alimenta com muita proteína não só do feijão o arroz integral o arroz parbolizado tem muita proteína vitaminas, sais minerais, fibras o grão de bico também tem proteínas os leites vegetais leite de amendoim leite de aveia a aveia tem muita proteína então o vegano se alimenta com muita proteína tá? bom eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se gostaram comentem dê um joinha compartilhem com os amigos se inscrevam no canal beijo e tchau 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 tchau